Os dados da Secretaria de Saúde revelam que no ano passado foram registrados 692 casos de ranceníase no Piauí. A campanha Janeiro Roxo é dedicada à prevenção, ao tratamento e à conscientização sobre a doença. A campanha de Janeiro Roxo tem como finalidade conscientizar tanto a população como os profissionais sobre a doença ranceníase, que é uma doença milenar, mas que existe em todo o mundo ainda. E o Piauí não fica de fora, o Piauí tem que trabalhar muito para reconhecer esses casos o mais precocemente possível. Ainda o número de casos que a gente tem, 692, ainda é um número abaixo do que a gente espera, porque nós temos dentro desse número 70% na forma multibacilar, que é a forma que mais transmite a doença. Se tem esse tanto, imagina esse número multiplicado por uma média de 5 pessoas na família. Então, a iniciativa das campanhas a nível mundial e a nível estadual é de conscientização, saber que a doença existe e que precisa ser buscada o quanto antes. A supervisora de ranceníase da CESAP também dá detalhes sobre a programação ao longo do mês. A programação já começou essa semana com as instituições de ensino superior, com rodas de conversa, discutindo o tema do agravo ranceníase. Ontem a gente fez um webinário em janeiro branco e roxo. Por que o branco? Porque a saúde mental também é importante para os pacientes acometidos por ranceníase, porque muitos deles têm dificuldade de aceitação da doença e sofrem mentalmente com o diagnóstico. E precisa desse suporte psicológico para que possam seguir caminho no tratamento e na cura da doença.